Larentino, no livro anterior, conta a vinda da família real para o Brasil em 1808 e agora conta como foi a independência. Tem aqui revelações, para mim pelo menos, algumas revelações impressionantes, sobretudo quanto a histórias que a gente sempre pensa que foi tudo de uma forma pacífica, sem problemas. Larentino, venha para cá! Larentino, o outro livro, né, 1808, é um merecidíssimo best-seller. Começou aqui com você, né? Muito bom. Com a sua. Aqui também, Nova Fronteira, né? E você quando começou, obrigado pela dedicatória, você quando começou o livro anterior, já tinha isso como projeto? Não, eu fui quase obrigado a escrever o 1822, porque eu fiz o 1808 porque havia uma oportunidade, ou seja, eram os 200 anos da chegada da corte de Dom João ao Rio de Janeiro. Mas aí os leitores leram, gostaram e perguntaram, e aí, o que aconteceu? Qual é a consequência? E a consequência é o 1822, ou seja, é quase impossível se entender a independência, sem estudar esses 13 anos anteriores, que é o período de grande transformação do Brasil devido à presença da corte de Dom João aqui no Rio de Janeiro. Agora, aqui você diz que a independência do Brasil não foi tão pacífica como a gente supõe, com um acordo entre colônia... É, a história do Brasil tem muitos mitos, muitas fantasias, né? Um deles é esse, de que a independência resultou de uma negociação dentro da família de Bragantes entre o pai de Dom João VI e o filho de Dom Pedro I. Na verdade, não foi tão pacífico assim. Houve uma guerra no norte e nordeste, outra no sul, em Montevidéu, na antiga província de Cisplatina. Durou mais de um ano e meio. O meu cálculo é que morreram cerca de 5 mil pessoas lutando na independência do Brasil, numa única batalha no Piauí, que quase ninguém conhece, a batalha do Genipapo, disputada no dia 13 de março de Rio... Do Genipapo? É, nas margens do Rio de Janeiro e do Genipapo. No dia 13 de março de 1823 morreram cerca de 400 brasileiros. Mas o que eu pergunto é o seguinte, isso não quer dizer que não houve um acerto entre Dom João e Dom Pedro? Houve. No sentido, ó, põe aí a coroa na cabeça antes que qualquer outro ponha. Sim, sim, sim. Há uma correspondência enorme entre o Dom Pedro e o Dom João VI, na véspera da independência, durante toda a negociação, em que o pai está perfeitamente informado a respeito do que acontece no Brasil. Mas a independência, a rigor, não é contra o Dom João VI, é contra as cortes constituintes portuguesas. Pois é, mas tem uma coisa que eu não sei até que ponto, é o meu entendimento da ação em si, ou não. Eu estou redondamente, em bom sentido, enganado. Que é o seguinte, sempre me pareceu que o Dom João VI, apesar daquela imagem de ficar comendo... Franguinhos. Comendo franguinhos, banho de mar com... Evitar caranguejo e outras coisas, tinha sido uma coisa da maior inteligência política. Viu que iria acontecer uma independência de qualquer maneira, falou, ó, você fica aqui de imperador, eu fico lá de rei, e continua praticamente... Sim, tanto assim que antes de voltar para Portugal, ele tem aquela frase famosa, né, que ele chama o Dom Pedro e fala, Pedro, se o Brasil se separar de Portugal, antes seja para ti que me haze respeitado, do que para qualquer um desses aventureiros. Que aventureiros eram esses? Os republicanos, que estavam fazendo a independência da América Espanhola, Simão Bolívar, Bernardo Higgins, José de São Martins. Não tem nada a ver com os ingleses. Não, e que tinham simpatizantes no Brasil, ou seja, os republicanos estavam tirando os reis da cena. E o Dom João diz, olha, você tem que fazer, conduzir esse processo. Daí o fato de termos um imperador, de termos uma família real, ao contrário dos Estados Unidos. É, mas eu diria que o Brasil em 1922, ele triunfou mais pelas suas fragilidades, pelos seus problemas, do que pelas suas virtudes, pelas suas forças. Porque a chance do Brasil era de fracassar, de ter se dividido em duas, três nações independentes, como aconteceu com a América Espanhola, havia muito medo de uma guerra civil, ou de uma guerra étnica entre escravos e brancos, porque essa era a opção republicana. Ou seja, certamente se o Brasil fosse para uma república, haveria uma guerra civil entre as lideranças das diversas províncias que eram isoladas e rivais. E que queriam se separar. Queriam se separar. Aliás, o Pernambuco tentou em 1817, depois em 1824, o Rio Grande do Sul tentou em 1835. Ou seja, havia realmente um espírito separatista no Brasil. É o herdeiro da coroa portuguesa que impede que haja como elemento de força, impedindo a separação, ou até como elemento aglutinador, distribuindo título de nobreza, distribuindo privilégios, negócios públicos e cooptando essas elites regionais. Isso explica porque o Brasil se torna o que os historiadores chamam de uma flor exótica na América. Ou seja, uma monarquia por mais de 50 anos, mais de 60 anos, cercada de repúblicas de todos os lados. Isso na América do Sul. O México também. O México foi, mas por um bravíssimo período, o imperador Maximiliano. Agora, Laurentino, há também, já falei muito nesse programa, sobre carisma, estrela, personalidade de artistas e de líderes. O D. Pedro tinha esse carisma, tinha essa força de aglutinar facções diferentes e isso resulta na unificação real do Brasil. E aí